Conforme testemunhas, um trator teria entrado na pista e o motociclista, que estava em uma moto 650 cilindradas, não conseguiu desviar. A máquina pertence a uma das empreiteiras que fazem a duplicação da avenida, que está em obras há vários meses. Segundo a polícia, o militar e o condutor da máquina seguiam no mesmo sentido da rodovia quando ocorreu a colisão. Com o impacto, Eric Ramos, de 26 anos, morreu na hora. O local onde ocorreu a batida foi isolado. Militares do Exército e da PM precisaram orientar os motoristas que passavam pela pista que ficou congestionada. A perícia vai investigar as causas do acidente.